Música boa, ajuda a gente aí Só eu me ensinarei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso vai louvar Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração de não deixar não Sem paz de povo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que do bem da gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando na madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Me dizer Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado e vencido tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir Não era assim, assim, não era assim Muito barulho, pericão! Tamo junto! Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi louco Todo esse tempo eu fingi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração nem não me enxergar Se faz de fogo não finge em vão Só a vida pode me explicar E talvez a gente se encontrou na hora errada Eu penso em amor, você pensa no madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto lá sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que... Eu penso em amor, você pensa no madrugada 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 Não dá pra mim Meu Deus